No Guanandizão foram horas de espera. Uma longa fila se formou do lado de fora do ginásio. Eles colocaram o povo aqui pra dentro, mas tem mais de 100 na minha frente aqui. Já no drive-thru Ayrton Senna, a espera foi em média de 4 horas. Os carros deram a volta dentro e fora do parque. Chegaram que horas? Uma hora. Uma hora. Uma hora da tarde? Uma hora. Até agora, fia. Dois pra ir no banheiro e não tem... Esquecemos o pinico lá. Até as 4 e meia da tarde, cerca de 1.500 pessoas tinham sido vacinadas. E havia uma longa fila dentro do parque. Você imaginava que teria essa fila desse tamanho? Não, não imaginava não. Vale a pena esperar? Vale a pena, vale a pena. Certeza, certeza. A professora Alessandra fez questão de trazer o vizinho e não reclamou da espera. Não tem problema nenhum de aguardar, estamos tranquilos. E aí eu falei, assim que você tiver que tomar a segunda dose, você me avisa que o que eu estiver fazendo eu paro e vou. Foi o que eu fiz. Nem almocei ainda, estou aqui com ele. É tão importante a vacina assim? Com certeza, com certeza. Eu falei para ele, estou até emocionada, comentei, acabei de comentar com ele. Estou emocionada por você e não vejo a hora de chegar a minha vez também. Nesta sexta-feira à tarde, apenas quatro pontos de vacinação estavam atendendo os idosos de 61 anos. Aqui no Parque Ayrton Senna, os portões foram fechados às três e meia da tarde. Só serão vacinados aquelas pessoas que conseguiram entrar até este horário. Enquanto isso, dezenas, centenas de pessoas estão dando viagem perdida. É atender as pessoas que estão lá dentro, senão a vacina não vai dar. Agora tem quantos anos? 61. Hoje seria o seu dia? Sim, mas lá no Júnior Assis que acabou, não tem mais. O cara foi lá? Fui, moro ao lado do posto. O senhor saiu da fila agora, por quê? Porque a vacinação para profissional de saúde ficou suspenso, só vacinou segunda-feira. Profissional de saúde de 45 a 50 anos.